Música Noite escura, dor e bênção Céu com nuvens e trocões Os sorrisos são fechados Corações em solidão Eu quis dar a solução Pra que a gente possa ver Horizonte de esperança E o amanhecer E o amanhecer E o amanhecer Dizendo Sois estrelas cadentes do céu E amanhecer E amanhecer E amanhecer O amanhecer E amanhecer E amanhecer E amanhecer E as virtudes lá nos céus Revelarão claridade Revelarão claridade Onde está a solução Pra que a gente possa ver Horizonte de esperança Viva o amanhecer 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 Viva o amanhecer